ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Universitário é assassinado durante assalto a caminho da faculdade na zona leste de Manaus. Receita Federal autua lojas por venda de produtos ilegais no centro da capital. Especialistas descartam contaminação por tuberculose em saquinhos de banana frita e desfazem boato. Nível do Rio Negro pode passar da cota histórica e Manaus deve entrar em situação de emergência nos próximos dias. E no esporte amazonense que conquistou medalha internacional no jiu-jitsu. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Um universitário de 22 anos que estava a caminho da faculdade foi assassinado durante um assalto na zona leste de Manaus. A vítima foi o universitário Adriano Carlos da Silva. Ele estava nesta rua a caminho da faculdade quando foi surpreendido por dois homens armados. Segundo os amigos, Adriano foi baleado porque teria dito aos assaltantes que não tinha celular e depois de pedir para tirar uma apostila de dentro da mochila. Depois que foi baleado, o universitário ainda conseguiu descer a rua sozinho a pé e pedir ajuda aos familiares que residem nesta casa. Ele foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, mas morreu no centro cirúrgico. Ele foi só com a mão aqui correndo, pedindo falar. Só chegou lá se jogando, todos sanguentados só. Pedindo socorro. Pedindo socorro, dizendo que ia morrer. Foram os amigos do universitário que ainda o levaram para o hospital. A gente foi ver o que tinha acontecido de fato. A gente só escutou o estampido e a gente imaginou que foi tiro mesmo. A gente foi ver, correndo para a carra dele, chegando lá. Eu também fui ver o que tinha acontecido. Era aí que estava jogado no chão já, agonizando. Os criminosos fugiram em um carro. O velório de Adriano foi nesta igreja evangélica, também no Jorge Teixeira. Adriano estudava pedagogia em uma faculdade particular da capital. O corpo dele foi enterrado na tarde desta quarta-feira, no cemitério Tarumã, na zona oeste de Manaus. Um policial de Parintins foi espancado em Maués. Ele foi transferido para um hospital aqui da capital. Quem conta para a gente os detalhes é o repórter Tadeu de Souza. Olá, Marcela. O policial militar M Guerreiro participava de um evento numa casa de show na cidade de Maués, quando foi cercado por três homens que passaram a espancá-lo. Ele sofreu um deslocamento no maxilar, mas já está fora de perigo. Segundo as informações da Polícia Militar, até o presente momento, os três agressores ainda não foram presos. Hoje pela manhã, nós conversamos com o comandante da Polícia Militar aqui em Parintins. Agora, esse final de semana, especificamente, frequentando uma boate acompanhada de sua esposa, acabou sendo provocado por três cidadãos no local, entrou em viés de fato com um deles, e os outros dois, de forma covarde, o agrediram, causando traumatismo no maxilar. E ele agora está sob cuidado, foi transferido para Manaus e agora está sob cuidado da nossa diretoria de promoção social, é quem faz o encaminhamento e o acompanhamento nesse período em que ele está hospitalizado, mas felizmente já está fora de perigo. Marcela, a unidade militar de Maués não está mais subordinada ao comando de Parintins, já tem um comandante próprio. As informações que recebemos agora à tarde é que já há pistas dos três agressores do militar. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Obrigada, Tadeu. E o Amazonas oficializou, na manhã de hoje, a intenção de receber a construção de uma penitenciária federal em Iranduba, região metropolitana de Manaus. O Estado entra na disputa com Pará e Amapá para receber um dos cinco presídios que vão ser construídos nas diferentes regiões do país. Segundo o governo do Estado, uma comissão do Ministério da Justiça visitou o local na terça-feira. Entre os pontos destacados na visita estão a localização e o acesso à pavimentação das vias. Se a unidade prisional vier a ser construída no Estado, serão investidos recursos federais. Daqui a pouco, Polícia Civil apreende 400 quilos de maconha. E ainda a Receita Federal autua quatro lojas no centro de Manaus por venda de produtos ilegais. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho